Cheiro de mato verde Já coloquei arreios, é a vida de gado, essa é minha paixão Pode o povo até falar que era seu ser doutor Mas eu vou te confessar que não é o jeito não Eu larguei a faculdade, vim embora da cidade Gosto de simplicidade, sou um adulto do sertão Pode o povo falar, pode até criticar Mas é minha sina viver no sertão Ver as estrelas no céu, nas noites lindas de luar Com a mais bela morena, que escolhi pra ser meu par Pode o povo falar, pode até criticar Mas é minha sina viver no sertão Ver as estrelas no céu, nas noites lindas de luar Com a mais bela morena, que escolhi pra ser meu par Com a mais bela, que escolhi pra ser meu par